Talvez eu não tenha te tratado Tão bem quanto eu deveria Talvez eu não tenha te amado Com tanta frequência quanto poderia Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito Eu simplesmente nunca tive tempo Você sempre esteve em minha mente Você sempre esteve em minha mente Talvez eu não tenha te abraçado Em todos aqueles solitários, solitários momentos Eu acho que eu nunca te disse Estou tão feliz por você ser minha Se eu fiz você se sentir em segundo lugar Garota, eu sinto muito Eu estava cego Você sempre esteve em minha mente Você sempre esteve em minha mente Diz pra mim Diga-me que seu doce amor não me deu Me dê Me dê mais uma chance Para mantê-la satisfeita Satisfeita Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito Eu simplesmente nunca tive tempo Eu simplesmente nunca tive tempo Você sempre esteve em minha mente 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 Talvez eu não tenha te tratado Tão bem quanto eu deveria Talvez eu não tenha te amado Com tanta frequência Quanto poderia Talvez eu não tenha te abraçado Em todos aqueles solitários Solitários momentos E eu acho Que eu nunca te disse Estou tão feliz por você ser minha